Orestes, pensei que você já tivesse ido viajando, meu amor. Pena, né? Vai ter que desmarcar com o teu garotão. Eu te comprei uma camisa linda, você vai adorar. E o que foi que você comprou pro garotão, hein? Foi? Foi uma roupa de surf? Ou foi um pijaminha de seda, hein? O que foi? Não, não deve ter sido nada disso, não, né? Não, não. O garoto saudável, né? Ia perder tempo de ficar botando... Não, não. Ele deve chegar, deve arrancar toda a roupa e atacar, atacar direto, né? É. O que mais? Com o meu dinheiro você comprou pro alemão, hein? O que mais? Além daquela pulseira que ele deve ter gostado, hein? O que mais? Eu estive examinando meus cartões de crédito, né? Eu liguei pro Moacir das Joias. Ele me perguntou se eu gostei da pulseira. Ele se confundiu, Orestes. Ele se confundiu, eu comprei pra mim. Foi pra mim, querido. Um garotão saudável, né? Cheio de vida. Uma maquininha de fazer sexo, né? Era isso que você queria? É, era isso. Vocês riram muito de mim, riram? Riram muito em cima da minha cama, hein, riram? Orestes, pelo amor de Deus. Será que vale a pena, hein? Será que tem tanta diferença assim, hein? Vale a pena morrer por causa disso, vale? Orestes, calma. Pelo amor de Deus, Orestes, pelo amor de Deus. Não, não é tua hora ainda. Ainda quero te ver chorar muito em cima do corpo daquele garotão. Orestes, Orestes! Eu sabia que isso não ia dar certo, gente. Alguém já tem notícia desse cara? Não, ninguém sabe dele, nem do dado. Será que ele já conseguiu se esconder? Ai, meu Deus, Deus queira, Deus queira que ele tenha conseguido sair dessa cidade. Não, porque isso é brincadeira. A cara do seu Orestes era de psicopata. Mãe, a gente não vai fazer nada? Fazer o quê, pá? Ué, não sei, não tem uma delegada agora que não sai daqui, a gente fala com ela. Mas que delegada, pá? Procurar a polícia só porque o cara foi traído? Isso não é acusação. Mas peraí, gente, pelo amor de Deus, a gente vai deixar o dadinho morrer? Quem é a única pessoa que pode segurar o seu Orestes? Gente, é a Mônica, claro. Aí, Limão, ó, duas coisas. Bota um calor aqui dentro, hein? Quebraram o ar-condicionável. Seu Orestes apareceu por lá? Não, não, mas ele deve estar de campanha fora. Deve só estar esperando você botar o rostinho pra fora pra ele te pegar. Tu já escolheu pra onde é que tu vai? Pra qualquer lugar que eu conseguir uma carona. Se esconde! Quem? O Dado! O Dado! Não, né? O interesse é raro, o telemão... Eu sei que ele tá aqui, você trouxe a mochila dele, foi facílimo te seguir, pelo amor de Deus, Dado! Ele te machucou? Ainda não. Ele disse que quer que eu veja você morto antes. Hum, agora eu vou botar o pé na estrada. E eu? E você? Tu não tem dedo pra pedir carona, não, minha filha? Pede a carona, não é? Não adianta fugir, eu conheço o Orestes, ele vai te achar nem que seja no fim do mundo, ele só vai parar quando te matar. Eu faço. Fico parado pra facilitar a parte dele, aí ele me mata logo? Não, tem um jeito, tem uma solução, a gente mata ele antes. Isso, tá maluca? Essa mulher é maluca, ó, tu é maluca, hein, minha filha? Ó, cartão vermelho, tá expulsa de ovo perigoso, pode ir embora. Não, eu não tenho a mínima vocação pra defunto mais, muito menos pra assassino. Quer garantir tua dança? Não, tô querendo garantir a vida de quem não tem nada com isso. Tô querendo garantir a vida do nosso filho. Que filho? Eu tô grávida. Desde aquele tempo que eu desconfiei, lembra? Tô esperando um filho teu, Dado.